Mais um mês se passou, um mês cheio de metas e esperanças, algumas consegui cumprir, algumas não Mas faz parte, então eu vou te convidar a vir assistir esse vídeo pra poder te inspirar de alguma forma A fazer as tuas metas, a levantar do sofá e ir atrás dos teus objetivos, porque nada vem do céu de graça Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês Não reparem aqui o microfone, mas é um jeito que eu achei de tentar melhorar aqui a qualidade de áudio pra vocês Espero que muito fique bom, e é isso, vamos começar esse vídeo Então como eu falei aí na introdução do vídeo, hoje nós vamos falar sobre as metas do mês de fevereiro O que eu cumpri, o que eu não cumpri, eu adoro gravar esse tipo de vídeo, então bora lá Já tenho aqui no canal o vídeo das metas de janeiro, caso você não tenha visto, vou deixar linkado aqui embaixo no box de informações pra que você possa assistir E essas são as metas de fevereiro Pra fevereiro eu fiz bastante meta, algumas cumpri, eu diria que sei lá, acho que 50%, 70% por aí, então vamos lá Bom, vou começar com as metas que eu trouxe de janeiro para fevereiro, que novamente eu não consegui cumprir Que era tomar um banho de chuva, e novamente não foi por falta de chuva, eu queria muito tomar o meu primeiro banho de chuva do ano E não foi possível, infelizmente, por falta de organização minha mesmo, mas eu quero muito tomar em março E também a meta de fazer a minha trilha, gente, que eu já tô desde dezembro postergando, postergando E nada, não consegui, porque os dias que o Bruno tava de folga, se não, essa semana que o Bruno tava de folga Eu tava chovendo bastante, então não consegui, mas se Deus quiser, em março, gente, eu preciso fazer a minha trilha E aí também tinha tomar mais água, e essa eu consegui, fico muito feliz, consegui me reeducar nessa parte Consegui prestar bastante atenção nessa parte E eu consegui voltar a tomar, né, bastante água Enfim, é isso, pelo menos os dois litros por dia eu estou conseguindo tomar Fico muito feliz por isso Ainda nesse meio saudável, eu tinha começar uma dieta E eu não comecei Por falta de tempo, por falta de querer, por falta de várias coisas e de vergonha na cara, principalmente Não comecei uma dieta, mas também não extrapolei Continuei ali, quem me segue no meu Instagram sabe que eu tenho um destaque chamado O Que Comer Então eu tive uma alimentação ali bem saudável Então não comecei uma dieta ali regradinha, mas me alimentei super bem Também eu queria treinar em casa e eu queria já ter começado em janeiro E aí não deu, porque esse mês começou minhas aulas, não tava aquela correria, me adaptando com a rotina ainda E acabou que eu não consegui encaixar, mas no mês de março eu quero tentar encaixar isso aí na minha rotina Quero começar a treinar em casa Também tinha que começar um cronograma capilar Também não comecei Mas foi mais ou menos o mesmo lance da dieta É, o meu cabelo ele tá super bom, eu cuido muito dele Eu hidrato ele várias vezes durante a semana São raras as vezes que eu tomo banho e lavo meu cabelo só com shampoo e condicionador Eu sempre passo uma máscara nele, sempre faço uma hidrataçãozinha Então não comecei um cronograma capilar especificamente Mas cuidei muito do meu cabelo, então eu acho que tá valendo Também tinha a minha meta de ler um livro e essa eu consegui, fico muito feliz Li Annie de Green Gables E foi muito bom, eu já vi a série completa, eu sou apaixonada pela série E eu consegui ler o livro, então fico muito feliz Também queria organizar os meus guarda-roupa, o meu guarda-roupa né Que eu não tenho vários, eu tenho só um E eu consegui finalmente, naquela minha meta né, de ser mais organizada e tudo mais Vocês estão percebendo, eu tô trazendo bastante vídeo de organização aqui pro canal Então eu consegui organizar o meu guarda-roupa, gravei vídeo aqui no canal Inclusive se você não viu, eu vou deixar linkado aqui embaixo também E essa é uma das metas que eu mais queria, que era organizar o meu guarda-roupa e o conseguir Quem tinha como meta comprar dois esmaltes, eu tô muito viciada em esmaltes Tô muito nessa onda de comprar esmaltes E eu comprei dois esmaltes e é isso gente Ainda nessa de comprar, eu tinha a meta de comprar uma máscara de cabelo Comprei realmente E gente, as metas do mês, elas não são metas grandes Tipo, ai, sabe, sei lá, construir uma casa Não, são metas pequenininhas que eu alinho dentro de um mês De coisas que eu quero fazer pra eu não perder É mais uma organização mesmo Então entra nessa de comprar coisas e conquistar pequenas coisas Minha meta também era ir ao dentista e essa eu consegui por partes Porque aqui na minha cidade a gente tá com questão da pandemia ainda bem forte, né Então tá sendo tudo agendado Então eu já consegui fazer a documentação do meu dentista Já consegui me programar pra no mês de março ir ao dentista, né Que antes precisava de toda essa fase da documentação Entrei em contato já Infelizmente em fevereiro não deu tempo de marcar Até por ser um mês mais curtinho Mas em março estarei indo Então eu meio que consegui essa meta também Outra meta era voltar para o meu Instagram profissional E essa eu também voltei Eu tenho um Instagram sobre venda de produtos financeiros E eu tinha parado ali Eu ganhei muito dinheiro com esse meu Instagram E eu tinha parado com ele Fazia ali uns seis meses Pra mais, acho que sete, oito meses E esse mês eu decidi voltar E espero que eu tenha feito a escolha certa E que seja uma escolha boa E ainda nessa de Instagram Eu tinha meta de dois mil seguidores Que eu não sei da onde eu tirei Eu jurava que eu tinha mil e novecentos seguidores Mas na verdade eu tenho mil e oitocentos e pouquinho Então obviamente eu não ia conseguir tudo isso de seguidores em um único mês Nem me sursei pra isso Eu nem sei porque que eu botei essa meta ali Veio uma viajadinha assim Foi meio loucura na minha cabeça Então obviamente não consegui Mas espero chegar até o final do ano Os meus dois mil seguidores Inclusive se você não me segue lá no Instagram Vai lá me seguir Arroba a Manu Castro O link também tá sempre aqui na descrição desses vídeos E é isso gente Como eu disse Essas metas são metas pequenas Pra eu poder me organizar E poder me incentivar Me mexer e fazer alguma coisa Porque se eu não faço metas Assim pra cada mês Eu vou deixando o mês passar Vou deixando a vida me levar E quando eu vejo Já passou o ano e eu não fiz nada Então eu gosto sim de desmembrar Os meus objetivos anuais O meu objetivo assim pro ano inteiro Desmembrar e colocar um pouquinho em cada mês Colocar uma construção em cada mês Pra no final do ano eu poder ter chegado E atingido o meu objetivo Essa foi a estratégia que eu bolei pra esse ano Espero muito que dê certo Então é isso gente Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Clica em gostei Se você é novo aqui no canal Se inscreve pra me ajudar a chegar aos 1700 inscritos Como eu disse Me segue lá no meu Instagram Arroba a Manu Castro O link tá sempre aqui embaixo Tenho aparecido mais por lá também Deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo Sugestões para os próximos vídeos Que eu vou adorar saber Vou adorar ler E os vídeos aqui no canal Agora no mês de março Estão saindo segunda e sexta Às 8 da noite Então conto com você aqui Para os nossos encontros semanais É isso gente Um super beijo E até os próximos vídeos Tchau